É formado, não é eterno. Cosplay número 6 é a Paula Ginkai, que vem de Barbarella, da série Barbarella, Rainha da Galáxia. Ora, ora, mas que estranho. O presidente da Terra me disse que eu teria que sair atrás de um cientista chamado Duranduram. Ele tá construindo uma arma muito poderosa, pra construir muitas vidas, engraçado, na terra do século 50, não existem mais guerras, é tudo amor. Bom, a gente vai ter uma arma, que na verdade não é peça de um museu, e eu vou precisar sair atrás desses recintes. Bom, vamos lá, estou entrando no sistema digital, sei, onde está o planeta. Mas o que está acontecendo? Uma tempestade magnética? Meu Deus, a minha nave vai cair. Uma pedeira, uma pedeira, uma pedeira, uma pedeira, uma pedeira. É, Paula!